Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sejam super bem, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti e neste vídeo eu irei falar para vocês uma super novidade sobre o Jimin do BTS. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Dia 3 de abril vai ser para sempre um dia memorável para o BTS e para o ARMY. E tudo isso porque o Jimin quebrou um recorde inimaginável com o seu debut solo. A música Like Crazy, que é a faixa título do álbum Face, que marca a estreia solo oficial do Jimin, estreou diretamente em primeiro lugar no maior chart de músicas do mundo, que é o Hot 100 da Billboard. Em 65 anos da existência do chart Billboard Hot 100, o Jimin se tornou o primeiro solista coreano na história a alcançar o primeiro lugar no chart. E o Jimin também é o segundo solista asiático a alcançar o primeiro lugar no Hot 100, depois de Kyo Sakamoto em 1963, quebrando uma espera de 60 anos. E com isso também o Jimin se junta ao BTS, que é o seu próprio grupo, como os únicos atos coreanos e atos do K-pop, a conseguir ocupar o topo do Hot 100. E Like Crazy é agora a segunda música cantada inteiramente em coreano a ocupar o primeiro lugar do chart, depois de Life Goes On, que o BTS lançou em 2020. E agora o Jimin se junta aos seus membros do BTS, Namjoon, Suga e J-Hope, como os compositores das únicas músicas coreanas a entrar em primeiro lugar no Hot 100, sendo que a Rappline está acreditada por Life Goes On, enquanto Namjoon também é acreditado em Like Crazy junto com Jimin. E enquanto o Jimin alcança o seu primeiro lugar na Billboard como compositor, o Namjoon consegue o seu quarto primeiro lugar no chart como compositor, já que ele foi acreditado nas músicas Life Goes On, Butter e My Universe. E o recorde do Jimin com o seu primeiro lugar na Billboard com Like Crazy já foi anunciado em diversas transmissões de notícias e em várias redes de TV sul-coreanas. E Like Crazy também quebrou o recorde de música número 1 com a menor reprodução em rádios na Billboard Hot 100, ultrapassando o All Too Well da Taylor Swift de 2012. Ou seja, além de ser o único solista coreano a alcançar o primeiro lugar no Hot 100, o Jimin ainda fez isso praticamente sem rádio, o que torna este feito ainda mais impressionante. E vale lembrar que o Jimin já entrou no chart Billboard Hot 100 outras duas vezes antes de Like Crazy, debutando a música Vibe em colaboração com Tae Young do Big Bang na posição 76 e depois estreando a música Sammy Free Part 2 na posição 30 do chart. E também o álbum Face estreou em segundo lugar no Billboard 200, que é o maior chart de álbuns do mundo. E Face vendeu mais de 164 mil cópias em sua primeira semana nos Estados Unidos e se tornou o álbum de maior sucesso por um solista coreano nas paradas da Billboard. Além de ter também a maior semana de vendas de estreia para um artista desde a Olivia Rodrigo em 2021. E o Jimin também alcançou o primeiro lugar no Top 100 artistas da Billboard, sendo esta a primeira vez que um solista coreano atinge esta marca. E o Jimin estreou na primeira e na segunda posição de todos os charts da Billboard desta semana, se tornando assim o maior debut de todos os tempos por um solista coreano e também obtendo um sucesso nas paradas do mundo inteiro que se iguala apenas aos números do BTS. E na Coreia do Sul, o álbum Face estreou em primeiro lugar no short do Hantio, que contabiliza as vendas físicas de um álbum. E Face vendeu mais de 1,46 milhões de cópias somente em sua primeira semana. E também na Coreia do Sul, a música Like Crazy do Jimin ganhou o prêmio semanal de popularidade do Melon desta semana. E depois da sua incrível conquista ficando em primeiro lugar no Hot 100, o Jimin começou uma live às 4 horas da manhã na Coreia do Sul apenas para agradecer ao ARMY por esse presente fantástico. O Jimin havia acabado de acordar e ele disse que recebeu diversas ligações, entre elas a do seu pai, do seu produtor e do Namjoon e do J-Hope, que lhe parabenizaram pelo seu primeiro lugar na Billboard. Jimin disse na live que estava muito feliz, pois o seu líder, no caso o Namjoon, disse que estava muito orgulhoso dele. E mais uma vez o Jimin disse que essa conquista não é só dele, e sim do BTS e do ARMY, e agradeceu a todos por isso. E ele disse que estava muito orgulhoso por poder fazer parte de um grupo como o BTS, e que ele iria se esforçar ainda mais para se tornar um artista melhor. E o J-Hope, o Namjoon e o Suga também parabenizaram o Jimin nas redes sociais assim que foram anunciados os resultados do Hot 100. Ou seja, eles esperaram até de madrugada para poder comemorar essa conquista junto com o Jimin e com os ARMYs. Mas e aí ARMYs, como estão se sentindo com tudo isso? Deixem aqui nos comentários, porque eu realmente quero muito saber a opinião de vocês. Eu estou realmente muito feliz pelo Jimin e estou realmente muito orgulhosa dele, pois ele e todos os meninos sempre se esforçaram demais em tudo o que fazem. Então é realmente incrível ver eles sendo recompensados por todo o seu esforço. As pessoas não param de criticar o BTS, e o mundo inteiro fez de tudo para que o debut solo do Jimin fosse um fracasso. E mesmo com ele sendo boicotado por todas as plataformas, o Jimin só provou mais uma vez que todo o seu sucesso não pode ser apagado, mesmo com o mundo inteiro contra ele. E sinceramente eu estou muito feliz por ver todo o sucesso que o Jimin alcançou com o seu debut como solista. E eu espero de verdade que todos os membros continuem indo muito bem com as suas carreiras solo, até o dia em que o BTS retornar e provar para o mundo mais uma vez que a sua influência e popularidade nunca irão diminuir, e sim só aumentar cada vez mais. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se você quiser ver mais vídeos como este, se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos. Visite o meu blog Bibi Leitura e me siga nas redes sociais, que eu sempre estou postando novidades. Tchau e até os próximos vídeos! Adeus! Tchau!